O que é o Pedro? O Pedro, na realidade, tem outra vez a ver com, mais uma vez, andarmos um bocadinho à procura de um espaço. Isto partiu de, no fundo, uma proposta da Marta Félix e da Malfalda Jara, que me desafiaram, ou seja, que tinham vontade de que eu fizesse um trabalho com elas, como atriz, relativamente à palavra. E, a partir daí, comecei a pensar o que é que poderia trabalhar com elas. Convidei a Laura também, a Laura Garcia. E, neste momento, a Mónica Garnel também faz uma participação especial. Isto foi partir, de alguma forma, de um texto que é o Minetti, do Thomas Bernard, que é, no fundo, a história de um ator velho, que, por razões de posturas e decisões, acaba por ser afastado e, portanto, deixa de ser diretor de teatro, deixa de ser ator. E, depois, também é, obviamente, uma crítica à sociedade e o texto tem questões muito, acho eu, muito pertinentes. E, partindo disso, achei que era um bom desafio pegar neste texto, que é feito, é um nól, que, na realidade, dividi-lo por três atrizes, jovens, mulheres. E, de alguma forma, também criar, no fundo, assumir esta ausência novamente de espaço e também toda a transformação da própria cidade. Ou seja, voltar a repensar e confrontar-me com esta alteração da própria cidade. Tanto que todos os locais... E, portanto, também uma das propostas era trabalharmos sobre espaços não convencionais. A Zé dos Bois, o negócio acaba por ser um espaço cultural, mas bastante heterogêneo e, pronto, eles também tiveram que sair do bairro Alto. Estão aqui também por três anos, até que isto tudo vá abaixo novamente. Neste momento, para ele, já não é possível ter um espaço de programação só de artes performativas. Não têm essa capacidade. Portanto, as coisas também foram alterando estes confrontos todos da cidade, mas também das práticas artísticas. Ou seja, as coisas estão cada vez mais reduzidas e estão reduzidas a espaços, estruturas, mas esta dificuldade e esta visibilidade também que projetos fora das instituições têm para poderem existir. Portanto, também foi confrontar-me com essas questões todas que são as minhas neste momento também. E, portanto, foi propor em vários espaços na cidade, este é um deles, de Maravilha e tudo como isto está, não é? E como vai ficar daqui a pouco tempo. Daqui a dois, três anos, mas esta transformação toda da cidade. E trabalhar, no fundo, de uma forma um bocadinho de salto em banco. Ou seja, partir do trabalho dos atores, das atrizes, neste caso. Portanto, fazer um trabalho com as atrizes, com meios muito reduzidos, no fundo, com um trabalho sobre a luz e sobre o espaço muito mínimo. O mínimo, ou seja, sem investimento nesse sentido. Até porque temos um financiamento muito pequeno, que é só da Gloobanker. Portanto, foi um... Ou seja, temos um orçamento muito reduzido, que, no fundo, serve para pagar às pessoas, nada mais. Mas também fazer um trabalho sobre dois meses, ou seja, também sobre o tempo. para ver também como, de alguma forma, é aquilo que eu acredito. E o trabalho continuar e transformar-se. E em vários locais. Locais ligados à cultura, mas locais... Na próxima semana vamos fazer no Drana, que é um bar. Depois iremos fazer num espaço cultural, que é o Cal. E depois iremos fazer num baldio, ao ar livre. Quer dizer, o trabalho é sempre feito nesta relação com a rua, com o exterior. Elas estão sempre de fora, o público está dentro. E a relação é sempre entre a realidade a acontecer e o teatro e a palavra. Não deixa de haver outra vez dez anos depois. Acho que estamos outra vez na mesma circunstância. E também, quando nós fomos para a Zona J, havia uma razão, que estava ligada ao trabalho que tínhamos desenvolvido em Val de Judeus. Portanto, quando fomos para lá, não foi uma decisão conceptual. Foi um resultado de um trabalho anterior. Neste momento, com todas as coisas que aconteceram, com a morte do Candé, com a transformação do próprio bairro, deixou de fazer um bocadinho de sentido. Aquilo que nos levou lá acabou por... foi ótimo. Acho que conseguimos fazer um trabalho incrível lá. Mas acabou por, neste momento, deixar de fazer sentido estarmos ali. Além de que tínhamos tido todos estes problemas, de não termos conseguido, no fundo, e não deixa de ser uma enorme frustração, terminarmos o espaço. Ou seja, antes deste novo executivo, tínhamos estado durante um ano em que a Câmara se comprometeu a finalizar o espaço. Ou seja, a ajudar-nos. Que era um valor irrisório, no fundo. Eram 30 mil euros. Não era mais do que isso. Para finalizarmos. Nós conseguimos fazer um investimento da nossa parte durante vários anos, mas precisávamos daquele montante para finalizar o espaço. E, com a mudança de executivo, voltou tudo para trás outra vez. E, ao fim, confesso que, para além da morte do Candé, para além do que também isso significou para nós e a nossa relação com o bairro, e a nossa motivação para lá estarmos, é também pensar assim em que lugar é que faz sentido, neste momento, voltar a trabalhar, em que ponto da cidade. Ou seja, neste momento eu confesso que também este trabalho de andar em várias, no fundo sem brico, com as malas, literalmente com as malas às costas. Também, para mim, serve como uma maneira de eu perceber, na cidade e sempre nesta relação que eu sempre tive, onde é que faz sentido trabalhar neste momento. em que ponto da cidade, onde é que eu consigo continuar a ter uma mistura e não me fechar, uma mistura de pessoas, uma mistura de influências e não me fechar num sítio dito cultural. E, portanto, este périplo, novamente, andar, fazer outra vez uma cartografia da cidade, uma cidade que mudou muito em dez anos, novamente, já estava em mudança, mas neste momento é visível e é muito mais difícil encontrar espaços, quer dizer, é muito mais difícil de espaços para trabalhar, de espaços para viver, ou seja, isto é uma realidade com a qual todos nós nos estamos a confrontar. a casa independente vai sair do intendente, ou seja, o negócio está aqui, a ZDB está aqui, mas vai estar por três anos. Ou seja, esta ideia de que, de facto, as coisas já não, neste momento, também temos, acho eu, que temos que pensar como é que continuamos a incluir-nos na cidade, a debater o território, a debater as questões da cidade, a criar pontes com todas estas alterações e com toda esta dinâmica que, de facto, é muito voraz e cada vez é mais voraz. E, portanto, também este trabalho é, para mim, esse questionamento e essa busca. Por um lado, é uma falta de liberdade e quando não tens financiamentos, quando tens financiamentos, que é o nosso caso, que estamos a trabalhar com financiamentos pontuais, portanto, temos que ir a concursos pontuais, a dificuldade, ou seja, já tens poucos mais para trabalhar, pouco dinheiro, e é sempre, não sabes o que é que vai acontecer a seguir. O facto de não termos um espaço, obviamente, que me constrange ainda mais, porque quando tens um espaço, podes, com muito pouco dinheiro, continuar a desenvolver projetos, a fazeres coisas, ou seja, acaba por ser uma possibilidade de continuarmos a trabalhar. Neste momento, nós estamos à procura, de facto, de um espaço e, claro, temos visto coisas, mas espaços que nós não temos capacidade de suportar. E muitos deles também, até seriam um espaço em que nós poderíamos desenvolver uma série de dinâmicas para autossustentar o espaço, porque terá que ser sempre assim, acabam também por ser contratos de um a dois anos, ou seja, portanto, também é um investimento que nós não podemos fazer, ou seja, não temos essa capacidade, portanto, por um ou dois anos, mas temos que pensar que, por mais de três anos, dificilmente iremos encontrar um Garic, eventualmente teremos que sair daqui, ou seja, portanto, há aqui também toda uma nova forma de encarar aquilo que aconteceu há vinte anos, ou há trinta anos, no caso de Estreia, em que, de facto, eu estive lá vinte anos. Acabei por estar quase dez anos na Zona Jota, que estas dinâmicas, se calhar, vão ter que ser mais, ou seja, mais precárias, mais, olha assim, de andar com a casa às costas, no fundo. E isso altera, obviamente, o trabalho. A busca também, no fundo, de como é que se continua, no fundo, como é que se continua a viver, como é que se continua, e da transformação e do confronto, no fundo, com a frustração, com... mas a não desistência, o continuar a poder sonhar, o continuar a querer... continuar a acreditar que a arte, de facto, e o teatro, é transformador e que a palavra dita... e voltar outra vez um bocadinho à palavra, no fundo, que é isso que também estou a fazer, a retornar à palavra e também esta... nestes últimos anos. Tenho também trabalhado com instituições e com espetáculos de uma grande escala e tenho muita vontade, ao mesmo tempo, de voltar a trabalhar. muita vontade, também tenho esse desejo, e também são as circunstâncias, de voltar a esta pobreza, no fundo, a este lugar mais pequenino, mais... mais direto, mais intimista, e também fora dos circuitos mais institucionais. ou seja, não é que não queira continuar, porque, obviamente, há muitos trabalhos e tenho outras coisas que quero fazer, que obrigam a... que são trabalhos de uma escala maior e que, obviamente, só podem acontecer com as instituições, com o dinheiro e com instituições e, portanto, obrigam a outra escala, mas esta possibilidade, no fundo, isto também é uma liberdade de pegarem três atrizes, pensar no trabalho e o Minetti, tanto o texto do Minetti como o do Lear acabam por ter essa temática, não é? de ficar sem nada e o que é que fica quando não se tem nada. e, portanto, estes dois textos, e que estão ligados até por Thomas Bernard, quando pega no Minetti, é ele que propõe o trabalho sobre o Lear, ou seja, a personagem Minetti que recusa toda a arte clássica, no sentido da arte clássica, não do clássico como música clássica, ou é, no fundo, a ideia da arte como um... como mecanismos de... ou como arte que não perturba, a arte que não contesta, a arte bem comportada, a arte para o chamado mundo culto, para as elites, para um circuito pequeno e, portanto, este lugar também do Lear, e, no fundo, do Minetti de trabalhar e de perturbar e de questionar o que é que também... como é que a arte pode ser consequente e pode existir. Como há sempre este lado com o exterior e o trabalho é feito na relação com a rua, portanto, as atrizes estão sempre lá fora. Tu tens a realidade a acontecer aqui e é uma realidade muito diferente, ou seja, cada dia... nós vamos fazer quatro dias em cada espaço e, por exemplo, aqui, segunda, terça, quarta ou quinta, são dias completamente diferentes. E, portanto, se tu durante... até quarta-feira tens as pessoas que vivem aqui, pessoas que trabalham, pessoas que... estou a dizer isto porque vejo os autocarros e isto é uma zona muito movimentada, portanto, autocarros que, no fundo, vão um pouquinho ainda para as periferias de Lisboa. Periferias, mais ou menos. Portanto, aqui tens uma dinâmica dos habitantes, que já são... não são muitos, mas ainda são, existem. Portanto, tens uma população ainda, pronto, mais pobre, menos, e depois começas a ter, a partir de quarta-feira, a burguesia, os turistas, as elites, o chamado mundo culto, o chamado mundo artístico. E, portanto, é uma grande diferença. E também estamos a descobrir como é que isto vai funcionar, ainda não estreámos, perceber como é que vamos conseguir fazer estas dinâmicas. A seguir, no drama, estamos na Damascente Monteiro. Portanto, é outra rua completamente diferente, com uma dinâmica também de população completamente diferente. E há sempre esta relação com o exterior, sempre. Depois, no Cal, que será em janeiro, já é um bocadinho diferente, porque é um espaço, é um teatro mais num sentido mais convencional. Ainda não sei muito bem como é que vou fazer ali o espetáculo, porque eu preciso sempre deste trabalho sobre o exterior e, obviamente, ali é outra zona. E o quarto sítio, em princípio, será nos jardins do Bombarda, onde está agora o Largo, mas numa casinha, no meio do jardim, com árvores e com... ou seja, com outro tipo de dinâmica. Portanto, a ideia foi sempre confrontar-me com estes vários lugares que, de alguma forma, não deixam de ter alguma relação com projetos artísticos, mesmo o drama. Sendo um bar, eles também recebem pequenas performances e, portanto... Mas, de facto, todos têm características muito diferentes e estão colocados em sítios da cidade muito distintos. E a ideia também é ir descobrindo como é que este caminho vai acontecendo em cada um dos espaços. partindo sempre deste sítio que é, por exemplo, nós temos que montar e desmontar isto todos os dias. Portanto, tudo o que eu tenho concebido, mesmo em termos de luz, de som, são coisas muito, muito, muito simples. Mas tenho esta rua, tenho esta luz, tenho estas pessoas, tenho os carros, tenho os semáforos, aqui, neste caso, tenho esta largura, tenho este passeio, tenho outro passeio, tenho as luzes que vêm dos outros sítios. Agora há luzes de Natal. Ou seja, também é tudo uma surpresa. Na Dabasteno Montar é uma coisa muito mais estreitinha. e tens as mercearias, e tens as crianças que vêm das escolas, as famílias, tens os carros também. Ou seja, é mesmo uma dinâmica, em termos de cidade, completamente distinta. E a ideia é ir construindo e desenvolvendo o trabalho a partir disso. Pedro, acho que, de alguma forma, também a minha postura tem sido sempre a minha postura relativamente ao trabalho, e o tentar ser coerente, e o próprio Eminetti diz isso, o querer ser coerente. O vivermos numa... a questão do utilitarismo, que ele também fala, a ideia de... Há uma frase muito bonita, que eu gosto muito, em que ele fala todos os dias durante 30 anos, a sociedade cortou-me as pernas e arruinou a minha vida ao tirar-me do palco. Mas a minha natureza de artista, nada sofreu com isso, pelo contrário. Mas o esforço que isso custa. Pedro, é um bocadinho comum pensar... Acho que já disse várias vezes que eu acredito em Deus e, portanto, que também acredito em Jesus, em Cristo. E que, de alguma forma, Cristo também representa essa ligação entre, ao contrário do que muitas... No fundo, também tem a ver com preconceito. Cristo é exatamente essa união entre a alma e o corpo. Ou seja, é Deus que se faz homem. Que nasce como homem, que morre como homem. E, para mim, essa ligação entre o corpo e a palavra não são coisas dissociadas. E, portanto, todo o meu trabalho está sempre ligado. E também com a ideia da repetição e do movimento. Por exemplo, todas elas... Elas, as três, há uma partitura física que elas fazem constantemente. E, portanto, também há sempre relação entre esta fisicalidade e um corpo que se exprime, um corpo que existe e um ser que existe na sua totalidade. E, portanto, a palavra e o corpo não são coisas separadas. Aliás, não somos só cabeça ou não somos só corpo. Somos uma totalidade e nós, os animais, ou seja, somos um todo. Somos um todo que também, um todo também no universo e na relação com os outros, na relação com o passado e com o futuro. Ou seja, fazemos parte todos desse todo, também dessa responsabilidade. E acho que também este trabalho e trabalhar também, ao mesmo tempo, nesta pobreza com mais tão pouco pequeninos. Também, para mim, é um gesto político no sentido em que, de alguma forma, também mostra que, na realidade, é preciso muito pouco e que não tens de abdicar. Podes ser ultra exigente perante o objeto, o teu trabalho e o objeto artístico, mas que, na realidade, podes fazer com muito pouco, desde que sejas coerente. E, portanto, também, para mim, isto volta a ser um gesto de resistência, mas também, acho, como também uma demonstração para o futuro, para quem vai a seguir, que é possível apostar de tudo. E que não temos que abdicar da exigência e da qualidade e da nossa verdade e da nossa seriedade perante o trabalho. Lónica, muito obrigado. Obrigada, Elcato. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor-geral e criativo do CoffeePaste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon, temos três modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com barra coffee paste. Junte-te a nós e faz parte desta aventura. Junte-te a nós e faz parte desta aventura. Junte-te a nós e faz parte desta aventura.